Fala galera! Primeiro gol de Hendrick pela seleção brasileira e jogo grande, jogo contra a Inglaterra. Diego, tem como botar o gol? Não tem como colocar o gol, mas vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir esse golaço do Hendrick, de uma rebatida de bola do Vinícius Júnior e cada vez mais mostra que o futebol europeu vai passar também pelo nome do Hendrick. Quero saber de vocês o que acham desse jogador, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Gostado do gol do Hendrick? Deixem aí nos comentários. Valeu! Tamo junto! Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal e até o próximo vídeo. Valeu!